O Livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 12, Deus em Ação Saint-Germain, Invocação Ó tu, poderosa e infinita presença, tu, inteligência onipenetrante Teu amor, tua sabedoria e poder governam todas as coisas A tua divina justiça está sempre agindo nas vidas, nos mundos, daqueles que confiam em ti com firme determinação Nós rendemos louvor e graças por seres tu, o poder dominante e a inteligência governante, dirigindo todas as coisas Nós rendemos louvor e graças porque em nosso mundo tu és o poder invencível, sempre sustentador Nós te agradecemos Deus sempre encontra um meio de auxiliar aqueles cujos corações se voltam para ele Discurso Os aparentes mistérios da vida, com as experiências que os acompanham São bênçãos sob falsas apresentações, quando bem compreendidos Porque qualquer experiência que nos faça voltar com mais firmeza para a una presença Eu sou, Deus em Ação Ter-nos-á sido de um maravilhoso proveito e benefício A situação desafortunada em que se encontram as pessoas Ocorre porque elas visam eternamente as fontes exteriores Para obter inspiração e também o amor Que nada mais é do que a suprema presença e poder do universo Sejam quais forem as condições que tivermos de enfrentar Não devemos em tempo algum esquecer a verdade de que o amor é o centro do universo Em torno do qual tudo gira Isso não significa que devamos amar desarmonia, discórdia ou qualquer coisa diferente do Cristo Ao contrário, devemos amar Deus em Ação A presença Eu Sou em tudo parte presente Porque o oposto ao ódio é o amor e não se pode odiar em qualquer sentido Sem antes ter amado profundamente Cada ser humano é um poder e está destinado a ser o princípio governante de sua vida e de seu mundo Reconhecendo que, no interior de toda pessoa, está a presença Eu Sou Deus em Ação Permanente Então, cada um sabe quem impunha o cetro do domínio E deve recordar que a invencível presença de Deus é, a todo instante Atividade inteligente no seu mundo e assuntos Isso mantém sua atenção distanciada da aparência exterior Que nunca exprime a verdade Senão quando iluminada pela presença Eu Sou Seja qual for o problema que deva ser solucionado Só há um poder, presença e inteligência que pode resolvê-lo É o reconhecimento por parte do indivíduo da presença de Deus Na qual nenhuma atividade externa pode interferir A não ser que a atenção da pessoa se afaste Consciente ou inconscientemente Do reconhecimento e aceitação do supremo poder de Deus O princípio vital, sempre em atividade Está continuamente tentando expressar-se em sua perfeição natural Mas os seres humanos, dotados que são de livre arbítrio Consciente ou inconscientemente Qualificam-no com toda espécie de deformidade O indivíduo que mantém a atenção firmemente fixada na presença Eu Sou Em Deus e com Deus Torna-se um poder invencível Que manifestação alguma da humanidade pode destruir No reconhecimento de que Eu Estou Aqui e Eu Estou Já Surgirão pessoas para nos auxiliar onde se fizer necessário Já que o Eu Sou também está no íntimo daqueles amigos A libertação de todo domínio externo ou interferência Somente pode ocorrer através desse reconhecimento da presença Eu Sou Deus em ação na vida e no mundo do indivíduo Muitas vezes isto requer grande tenacidade Para ele se manter inabalavelmente nessa presença Quando as aparências negativas parecem estar dominando O antigo provérbio Ninguém fracassa enquanto não se rende É bem verdadeiro Porque enquanto o indivíduo confia com plena determinação Em Deus como sua inteligência governante Não há atividade humana que possa interferir na grande emanação que flui em seu redor Através dos séculos A humanidade deu toda a sua atenção às aparências externas Atraindo desse modo toda espécie de discórdias e desgraças Hoje, porém, há milhares que estão chegando ao conhecimento da presença de Deus dentro deles Como absolutamente invencível A ponto de se estarem gradualmente levando acima da injustiça, da discórdia e da desarmonia Motivada pela criação externa Enquanto a humanidade ou os indivíduos não conservarem sua atenção na presença Eu Sou O Deus interior Encontrar-se-ão cercados pelo indesejável Mas, por meio desta presença Eu Sou Cada um tem o poder de elevar-se acima da discórdia e perturbação dessa criação exterior A princípio, é difícil manter-se firme quando as aparentes nuvens pesadas do temporal estão baixas E pairam sobre o discípulo Porém, uma atitude dinâmica, consciente E a atenção fixada na presença do Deus interior É como se um relâmpago fascasse repentinamente do interior de nuvens tempestuosas Penetrando e dissolvendo a tempestade que parecia tão ameaçadora À medida que avança O discípulo verifica que está se tornando cada vez mais invencível Ante a criação externa da humanidade Causadora de tantos distúrbios A afirmação de Jesus Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres Foi talvez uma das mais simples e maiores verdades jamais proferidas Porque o princípio fundamental do conhecimento dessa grande verdade A que ele se referiu Era a lembrança da invencível presença de Deus interior Se souberdes e tiverdes disso plena convicção Afirmando-o sempre diante de qualquer circunstância Então sim, sabeis que de fato tendes essa presença dentro de vós O próximo passo é assumir a atitude Eu sou A presença iluminadora pela qual nada que eu necessite saber Me pode ser recusado Já que eu sou a sabedoria Eu sou a perfeição Eu sou o poder revelador Que tudo apresenta diante de mim Para que eu possa compreender e atuar de acordo Quando tiverdes compreendido que eu sou É a única inteligência e presença em ação Servoizar muito fácil visualizar o cetro em vossas próprias mãos E através desta presença eu sou Podeis compelir A que vós sejam reveladas todas as coisas que necessitais saber Eu vos asseguro Que isso de modo algum Significa interferir no livre arbítrio De qualquer outra pessoa E não há nenhum mal Em reivindicar o que vós pertence Agindo dessa maneira Não estareis de forma alguma Interferindo na atividade De outro indivíduo Se em qualquer tempo Houver alguém que por meio de sua atividade externa Tente apoderar-se Do que vós pertence Então é vosso direito comandar Através da presença Eu sou Que toda situação se ajuste E vós seja devolvido o que é vosso Neste particular Devemos ter muito cuidado Para que uma vez que tenhamos Posto a lei divina em movimento E que a justiça divina Comece a manifestar-se Não nos tornemos Excessivamente complacentes Interrompendo com isto A ação da lei Quando os seres humanos São governados Inteiramente pelo eu externo E não pensam no poder de Deus Que lhes dá a vida Facilmente são levados a cometer Toda sorte de injustiças Mas isto não significa Que ireis permitir-lhes Agir dessa maneira Em vosso mundo Não Principalmente Quando sabeis que tendes O grande poder de Deus Para ordenar E de exigir retidão E justiça De quem quer que seja Desejo citar-vos um exemplo Uma de minhas discípulas Estava se defrontando Com um problema E sendo de natureza Muito espiritual Recomendei-lhe Que afirmasse Exigindo seus direitos E justiça Ela seguiu O meu conselho E daí a pouco Certos fatos Começaram a suceder Às pessoas Que desejavam Prejudicá-la Devido A sua bondade Principiou ela A arrepender-se E a desejar Não ter pedido justiça Veio a mim E perguntou Que devo fazer? Eu lhe respondi Mantende o decreto Que emitisteis Não sois responsável Pelas lições Que esses indivíduos Têm de aprender Eles vos prejudicaram Portanto Deixai que recebam A lição que merecem E não permite Que isso Vos perturbe Quando os seres humanos Começam a praticar O mal No mesmo instante Põem em movimento A grande lei universal Da retribuição E não podem evitar Que ela os assalte Inesperadamente Algum dia Em algum lugar Da mesma forma Como não podem Deter a ação Dos planetas Para a vítima inocente O castigo Muitas vezes Parece demorar Mas Quanto mais retardada For a sua chegada Tanto mais poderosamente Atuará Quando chegar Não existe ser humano Que possa escapar A essa lei Muitos discípulos Crem que algo mal Possa advir-lhes De outros Porém Eu vos asseguro Que não é assim A única forma É não permitir Que pensamentos Indesejáveis Causem perturbação Dando entrada Em sua mente Ao ódio A crítica E a condenação Se assim fizer Terá criado aquilo Em que acreditou Aquele que conhece O poder de Deus Dentro de si mesmo Jamais deve temer Coisa alguma Da parte Seja de quem for Se desejar Cada um pode Experimentar A plenitude Da atividade De Deus Em sua vida E em seu mundo Trata-se Simplesmente De escolher O que desejar Se quiser De paz e harmonia Sabei Eu sou O poder Que gera Paz e harmonia Se desejais Ajustar Vossos negócios Eu sou A inteligência E poder Que produz isto E nenhuma Outra atividade Exterior Pode impedi-la No aparente Mistério Da atividade Incessante Da vida Está a grande Presença Eu sou Sempre pronta A vos abençoar Com graças Inconcebíveis Bastando-lhe Permitirdes Que o faça E como Pela aceitação Alegre Da poderosa Presença Cujo poder Imenso Tendes Dentro De vós E assim Não vacilar Desenxamá-la A ação Em todas as Circunstâncias De vossa Vida Cotidiana Por mais Insignificantes Que possam Parecer Porque não Há outra Energia No universo Senão Deus Para agir Através De vossa Consciência Mente Corpo Imundo Em tudo O que desejais Seja feito Dizei Eu sou A presença Isto abre O caminho Para que o poder De Deus Atue E vos traga A justiça Não deveis Ter pena Do exterior Que em sua Ignorância Procede mal Seja para Convosco Ou qualquer Pessoa Sede calmos E serenos Sabendo que Deus é a única Inteligência Ser poder Atuando em Vosso mundo E negócios Eu sou Em vós É a força Autossustentadora E curativa Manifestando-se Em vossa mente E em vosso corpo Isto vos Conservará Em maior Sintonia Voltai-vos Para Deus Desse modo A energia Surgirá sempre Para pôr em ordem Qualquer situação As pessoas Que compreendem Esta lei Não estão sujeitas A injustiças E a condições Que o eu externo De outros seres Tentam impor-lhes Relembrai isto Ao externo Frequentemente Certificai-vos Sempre Intimamente De que só a presença E o poder De Deus Agem em vós E em vossos negócios Repeti em todas As circunstâncias A afirmação Não há nada Oculto Que não lhe seja Revelado Isto é muito Necessário Contudo Não importa O que outros Vos queiram fazer A vossa salvaguarda É sempre Verter o amor De Deus Sobre eles Chama violeta Rosa Etc Quando alguém Procura desfrutar Alguma coisa Por meio De maldade Ou injustiça Cometidas Ao trem Sem dúvida Não conseguirá Nunca Porque perde Sempre alguma Faculdade Que lhe permitiria Esse gosto As demais pessoas Têm o mesmo Privilégio Que vós De permanecer Com Deus E se não O procuram Isso é assunto Que não Vos concerne Deus é a presença E o poder Todo Onisciente Sabe E descobre Tudo Podeis dizer A favor De outrem Amada Presença Eu sou Neste ser Invoco Teu poder Consciente Tua perfeição Tua sabedoria E inteligência Dirigente Para que tudo Se ajuste Nele E obtenha A paz E o descanso Que tanto Necessita Eu sou A presença Que comanda E dirige Que isto Seja feito Agora Eleva Sua consciência Até a plena Luz radiante Onde ela Possa ver E conhecer O repouso E a beleza A que tem Direito Por sua Própria Criação E serviço É um erro Permitir Que a pena Vos arraste A condições Que são Realmente Destrutivas Tomar A atitude Eu sou A única Presença Que age ali Para auxiliar Aqueles Que desencarnaram Dizem Eu sou A presença Que mantém Essa pessoa Na esfera Que pertence Instruindo-a E iluminando-a Seu discípulo Conseguir Captar A ideia Certa De derramar Amor Em seu Próprio Ser Divino Experimentará Alívio Completo De toda A discórdia Para Aperfeiçoar Condições Dizem Eu sou A presença Pondo em ordem E sanando Esta situação A humanidade A humanidade Em geral E os médicos Em particular Distorceram Terrivelmente A realidade O indivíduo Que deseja Escender A presença Eu sou E lá viver Necessita Da energia Que desperdiça Os médicos São em grande Parte Responsáveis Por essa Terrível Condição Porque preconizam A satisfação Do apetite Sexual E esta É a maior Das vias De desperdício Que os seres Humanos Possuem Isso é o que Torna impossível A muitos Se unirem A presença Eu sou O suficiente Para atingir A mestria Representa 95% Da causa Da velhice Da perda Da visão Da audição E da memória Visto que Essas faculdades Só deixam De funcionar Quando não Há mais Uma corrente Desta energia Vital Fluindo Para a estrutura Celular Do cérebro Porém Isto não é Bem aceito Pelos indivíduos Até que Aprendam A força De sofrimentos A vontade Nada pode Realizar Sem essa Energia Vital Esta energia Que os homens Desperdiçam Constitui a força Que lhes permitiria Unir-se Firmemente A presença A presença Eu sou Esta energia É a vida De que necessitam Para habilitá-los A se voltarem Para a presença Eu sou Tendo o seu exterior Durante séculos Usado a energia Vital Para criar Condições Falsas Esse desperdício De energia Vem a ser um dreno Constantemente aberto Na consciência Dos indivíduos Só há um meio Possível Para se modificar Aquilo Que se construiu Por esse canal Errôneo Que o mantém Atado Ao mau uso Ou expressão Dirigir instantaneamente O pensamento Para o eu superior Cada vez que surgir Esse desejo Muitas pessoas Imaginam Que podem controlar O desejo sexual Por uma rigorosa Força de vontade Dominando o impulso Seja sexual Por álcool Tabagismo Drogas Ou qualquer outro vício Isso não pode ser feito Porque apenas Conseguir represá-lo Ele Enrompe em outro lugar A única maneira Permanente De superá-lo É desviar a tensão E sobrepor-se a ele Da seguinte forma Eu sou a presença Que modifica isto E a modifica agora Porque a ação de Deus É sempre instantânea Em qualquer condição errada A primeira coisa a fazer É invocar a lei do perdão E a transmutadora Chama violeta Lembrai-vos de que Quando uma coisa Foi posta em movimento Ou energizada Atua instantaneamente Quando invocais o eu sou Põe o desenvolvimento O poder de Deus Em ação Uma das condições Mais lamentáveis Talvez Em que vivem Os seres humanos É o direito legal Assim chamado De obrigar Quem quer que seja A atividade sexual Quando o outro ser Deseja libertar-se E sair dessa situação Mesmo na ignorância Da mente exterior Algumas naturezas Possuem um poderoso Desenvolvimento Da atividade Do amor O amor puro Nunca desce Abaixo do coração O verdadeiro amor Nunca requer Contato sexual De qualquer espécie A grande hoste A ascensionada de luz Está sempre Com aqueles Que desejam Agir em conformidade Com a justiça Enviai-lhes O vosso pensamento E sempre recebereis Auxílio Possuís um poder Invulnerável E invencível Se sois Daqueles que conhecem E põem em ação A presença Eu sou A lei do perdão É a porta aberta Para se chegar Ao coração de Deus É o princípio básico O eixo do universo Estes são os tópicos Mais profundos Desta prática Não os ensineis A principiantes Pois não poderão Entendê-los